Fala, tio Chico, João Anderleva, amigo de Recife, tudo bom? E aí? Notícia aqui interessantíssima, lembra das criancinhas com AME? Sim. Hoje, o meu primo conseguiu a decisão do Zanin, do ministro novo do STF, ele mandando o SUS pagar o medicamento de uma criança de dois anos do Ceará. Isso foi uma vitória, né? Saiu aí em todas as mídias e o autor dessa ação é o meu primo, advogado Ivan Mário Wanderley. E assim, é uma esperança, né, tio Chico? Você que dá tanta atenção a essas crianças, que dependem de dinheiro para viver, se é verdade, e com essa ação vai ter jurisprudência para que outras crianças tenham esse medicamento também, possam entrar na justiça para receber esse medicamento. Você é um cara que puxou esse assunto aqui no mundo do motociclismo, e eu, quando soube da notícia pelo meu primo, eu fiz questão de compartilhar aqui com você, tá bom? Um abraço, tio Chico. Há esperança. Há esperança, meu amigo. Com certeza, meu amigo. Um beijo e cada vez melhor. E aí, vamos lá, para vocês verem que é uma decisão muito importante para todos, e independente da ideologia do partido, de quem está na presidência, de quem não está, são pessoas que estão decidindo em prol de outras pessoas, principalmente crianças. Então, o meu agradecimento a todos os envolvidos, de coração, todos os juristas, políticos, que começou isso no governo passado. Esse governo continua nesse posicionamento que vai salvar muitas vidas. Por isso que esse meu comentário é fora a questão ideológica, porque vocês percebem que isso começou no ano passado e continua seguindo para que o Estado pague arco com esse medicamento, que é o medicamento mais caro do mundo, que é o zogezma. Para que muitas crianças não tenham esse problema mais. Para que essas crianças tenham tratamento antes de começar a perder os movimentos. E, por favor, se vocês quiserem ver como esse medicamento funciona, basta ver a Laurinha. Olhem lá o Salve a Laurinha, lá no Instagram. E tem o pai da Laurinha, meu querido Evandro. E, gente, a Laurinha, ela já senta. Ela senta. É incrível. E todas as outras crianças que tomaram o zogezma, Elas estão tendo uma vida, dentro do possível, normal. Porque muitas dessas crianças, elas demoraram muito para tomar o medicamento. Então, esse medicamento é terrível, porque elas começam a perder a capacidade de deglutir, até mesmo de respirar e de movimentação. Então, algumas crianças têm perdas severas de movimento e outras ainda conseguem tomar o medicamento muito antes de avançar, dessa doença avançar. A Laurinha, ela teve muitas complicações, mas é incrível a recuperação dela. Como ela tem se recuperado. E eu tenho certeza de que a gente vai ver muita coisa. A Laurinha completou três anos. Três anos. E ela está incrível. Eu fico imaginando, no futuro, ela avançando cada vez mais e ajudando, não somente ela, como a família, outras famílias. E está aqui a matéria. Parabéns ao João Mário Vanderlei, primo do João Vanderlei. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Eu fico feliz. Eu fico tão feliz que eu espero que eu nunca mais tenha que fazer campanha para as crianças com a AME. Que a gente nunca mais tenha que fazer campanha. Que o Estado cubra isso. Está aqui. Remédio mais caro do mundo. Zanin manda a União fornecer remédio mais caro do mundo à criança. Após a viravolta no STJ, a União havia comprado o remédio. Cristiano Zanin ordenou a aplicação para tratar menina de dois anos no Ceará. O ministro Cristiano Zanin, do STF, determinou nessa segunda-feira, 4 de setembro, que a União forneça a uma menina no Ceará, o zojesma, medicamento conhecido como mais caro do mundo. O remédio entrou no rol do Sistema Único de Saúde no final do ano passado. Então, para vocês verem como é uma continuação de um trabalho feito, independente da questão ideológica. Isso é importante porque está salvando vida. E quando a gente fala de criança, gente, é de doer o coração. São crianças. Porque isso acontece quando a criança... Os pais começam a perceber quando a criança tem 3 meses. E é terrível. Eu acompanhei Laurinha, a filha do meu amigo Evandro. Era um sofrimento aqui. Eu sofria junto com vocês que me acompanharam. E foi a primeira criança com AME aqui no canal. E depois a gente conseguiu salvar mais 3 ou 4 crianças. E é isso. Então, obrigado aí, João Vanderlei. Obrigado aí ao primo do João Vanderlei, João Mário. E muito obrigado a todos os envolvidos. Todos os políticos, juristas, todas as pessoas, advogados. Todos que estão envolvidos nessa campanha para que a gente não tenha mais isso. Obrigado pela informação, João. É muito sério isso. E é uma coisa que eu abracei aqui mesmo. Uma situação que eu abracei aqui no canal. Não somente para ajudar as crianças com AME. Mas a gente está com a campanha da Val. Para quem não viu, aí na descrição da live tem a Val. Que é uma bebezinha de 3 aninhos que tem leucemia. Então, se vocês olharem aí na descrição desta live. E de todos os vídeos do mês passado e desse mês. Vocês verão que eu estou numa campanha para arrecadar fundos para a Val. Que tem leucemia. E ela vai até janeiro. Essa campanha eu vou fazer até janeiro desse ano. Do ano que vem. Que é quando ela vai terminar o tratamento. Então, ela está em tratamento. Então, esse dinheiro todo que as pessoas estão ajudando. No Pix e na rifa do Fusquinha. Que a família dela tem um Fusquinha. Que eles estão fazendo a rifa. Mas o que eu peço mais é que vocês ajudem no Pix. E o Pix é esse aqui. Todos com a Val. Desculpa. Todos pela Val. Arroba gmail.com Todos os dados e as informações estão aqui na descrição. O Pix é todos pela Val com L. Val com L. Arroba gmail.com Então, qualquer valor. Pode doar qualquer valor. Se você não tem dinheiro. Compartilhe. Porque você vai estar fazendo o mesmo. Você vai estar ajudando de qualquer forma. Pô, tio Chico. Eu não tenho grana. Compartilha nos grupos de WhatsApp. De Telegram. Porque é uma criança. Está há 3 anos. Tem leucemia. Está fazendo tratamento. E eu abraço. Eu abraço essas campanhas. Mas, claro que, toda vez que alguém me propõe uma campanha, eu pesquiso. Eu não publico nada sem saber. Eu sempre converso com a família. Vejo os documentos. E busco saber da integridade disso. Da verdade. Então, tudo que eu coloco aqui, gente, é verdade. Eu pesquiso. Eu converso com a família. Então, não tem nada de errado. Isso aqui, realmente, é uma campanha. Quem quiser ver lá no Instagram, arroba todos pela Val com L. E é isso. Eu tenho que servir para alguma coisa nesse plano. Então, bora ajudar.